Reuni-me também com aposentados do Aeros, uma reunião em meu escritório em Curitiba com mais de 30 aposentados do Aeros, uma reunião emocionante, onde pudemos ouvir relatos e, mais uma vez, reaffirmar a nossa convicção de que se tratam de injustiçados, injustiçados pelo governo da União, que lhes nega direitos elementares adquiridos durante muitos anos de atividade em grandes empresas do nosso país, companhias aéreas que ofereceram aos brasileiros os seus serviços durante muitos anos. E nós acompanhamos aqui no Senado Federal o calvário desses aposentados. Recentemente estiveram na Advocacia Geral da União buscando um entendimento que não ocorre. O governo não tem cumprido os seus compromissos, assume compromissos e os desonra sempre, informa que não recorrerá de decisões judiciais e recorre. E vai transformando essa pendência judicial numa pendência interminável, insolúvel. Hoje pela manhã, exatamente como resposta aos apelos que recebi dos aposentados do AER, os residentes no Paraná, hoje pela manhã, todos eles liderados pelo Ivan Martins, que tem sido dedicado à causa com muita persistência e coragem, esperança e, sobretudo, ousadia. Nós, em nome deles, sobretudo, em nome dessas pessoas, dessas famílias, das senhoras, desses aposentados que os acompanharam em meu escritório, procurei entendimento com os senadores do governo, o Paulo Paim, a senadora Ana Mélia, o senador Pedro Simão, para que reivindiquem da presidente Dilma uma audiência. Só resta conversar com a presidente Dilma. Já senadores, deputados federais, buscaram entendimento no Supremo Tribunal Federal, levaram exclamor até o Supremo Tribunal Federal, ao governo, inúmeras vezes nos últimos anos, reuniões com o ministro da Previdência, reuniões com o advogado-geral da União, reuniões com o governo. E o fracasso desses entendimentos tem sido rotina, infelizmente. Por isso, só resta a presidente da República. Nesse momento em que ela sofre uma queda brutal de popularidade, em que se exige dela mais sensibilidade, sobretudo sensibilidade humana, creio ser a hora adequada para essa conversa com a presidente da República, sob o drama vivido por esses seres humanos. A presidente é sensível com governos da África. Para governos da África, o perdão de dívidas monumentais, governos ditatoriais e corruptos que roubam e esmagam o povo, governos de governantes bilionários em Nova Iorque, na Suíça, em outras plagas que traficam, inclusive no Brasil. Há acusações de tráfico de drogas de governantes da África no Brasil. E o nosso governo, pela presidente Dilma, faz cortesia com o chapéu do povo brasileiro, perdoando dívidas valiosas desses países com o nosso, a pretexto de abrir perspectivas de novos empréstimos através do BNDES. Eu concluo, senhor presidente. É hora da presidente Dilma abrir a sua alma e receber esses aposentados, conversar com eles, ouvi-los e apresentar uma solução, mesmo que parcial. Imagino desta tribuna que a presidente Dilma poderia assegurar a esses aposentados a folha mensal, o pagamento do que cabe a eles receber mensalmente, aguardando a conclusão das ações judiciais. Seria uma solução temporária, circunstancial, passageira, para uma solução definitiva à frente. Mas iria em socorro a esses países aposentados de todo o Brasil. Muitos deles já se foram. Não suportaram a espera. Foram embora antes que a solução chegasse. Morreram. Foram sepultados. Não podemos sepultar as esperanças daqueles que vivem o sonho de um dia terem os seus direitos adquiridos, atendidos pelo governo da União. Esse é o nosso apelo, senhor presidente. E peço a vossa excelência que permita a inserção nos anais do Senado Federal de uma crônica escrita por um deles, pelo Adilar André Costa. Ele escreve, quero voar no passado. Eu peço a vossa excelência que, em homenagem aos aposentados do Aeros, essa crônica seja registrada nos anais do Senado Federal. Muito obrigado, presidente.